E quando é que foi assim, agora vai profissional, tu foi tu e o teu irmão, ou tentar ganhar dinheiro, a gente vai tentando, a gente tá até hoje tentando né, vamos tentando, cara foi assim, o meu irmão, foi uma coisa assim ó, o meu irmão ele já, eu tinha ali uns 11 anos mais ou menos, ele já tocava bem né, gaita pena, gaita ponta e tal, então ele já começou a tocar uns bailezinhos, aí tinha um grupo aqui em Gravataí cara, eu acho que era, eu não tenho certeza, desculpa aí o pessoal, eu acho que era embalo missioneiro, uma coisa assim, tinha um grupo em Gravataí, e aí meu irmão tocou uns bailezinhos com eles e tal e coisa, tocou uns bailezinhos acho que com os Juanos também, Juanos é mais famoso, eu tenho certeza que era o Juanos, aí tocou ali uns fins de semana com eles, tocando o gaita ponto né, no caso, então ele tocava uns bailezinhos nessa época, aí o que aconteceu, veio uma banda e procurou ele, ah tá precisando de gaiteiro né, tal e coisa, gaita piano, e aí vieram esse pessoal, eu tinha ali uns, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 12 anos, que eu sou bem ruim pra essa coisa de data, e aí, não, beleza né, vamos tocar e tal e coisa, cara, a banda a gente tocou um, e aí claro, eles iam pra lá ensaiar né, porque era tudo que o Isaac tava meio que começando assim sabe, sim, nossa, a banda né, banda é pequena, e aí eles iam ensaiar, ah meu irmão pegava a gaita, eles iam tudo, eu ia pro lado com o violão aqui ó, a violera é eu aqui ó, ai, eu que sou o cara aqui ó, vocês não tão ligado, e aí eu ficava ali na volta, tanto que daí eles tocaram acho que um, dois bailezinhos, agora não lembro, e eu, e eu junto né, do violão, mas tá louco, capaz que eu ia deixar, e aí cara, eu lembro, era muito pequenininha, tipo assim, aí eu tocava o guitarrista, era Assis o nome do guitarrista, vou dar um abraço já pra gurizada, vou também aqui, o baixista era o Lindomar, o cantor era o Ronaldo, aqui de Stey, o baterista era o Fernando, que eu acho que era de Canoas na época, e quem mais, aí o guitarrista era esse Assis, meu irmão, gaiteiro, aham, aí essa gurizada, eu lembro que a gente, eu tenho essa lembrança assim, que em algum lugar que a gente ficou, que eles forem tocar, eu junto aqui de violãozinho, um matinee, uma coisa assim, eu guitarrista, chegou na lembrança, o guitarrista, faz o solo aí, que tu sabe fazer, não sei o que a minha guitarra não tá boa, não sei o que, e eu aqui, den, 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 puntos ali de lembrança, ah, o violãozinho tava, 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 sustento, mas tonante veio falando pra caramba E aí, cara Eu acho que ali foi a primeira coisa Que surgia, assim, de tocar com banda Tocar de verdade Vamos dizer assim Mas fora isso, né Ó a janela, ó a janela, janelinha Ó a joia, vamos janelar a joia O que a gente fazia mesmo Nessa função de marinha, que a gente tocava nos rodeizinhos Nas tertúlias, essas coisas A gente, ah, tem rodeizinho internacional De gravata aí, não sei o que Nós estávamos lá, intérprete vocal aqui, tocando Vento Negro Onde a terra começava Fazendo só ali, eu fazia o ponteiozinho ali E tal e coisa E o meu irmão lá nas gaias Eu ganhei um monte de coisa aí e tal Eu ganhei uns dois, três troféuzinhos lá Ali do Aldeia, fizeram uma vez o tal do Aldeia Mirim Um festival só de crianças Tipo um rodeio assim Aí, ah, cantei lá e tal e coisa Era isso aí, mas o baile mesmo De tocar ali foi Teve esse primeiro, que foi quase um ensaio Ali que eu toquei o sol da lembrança Quase que o ensaio é boa Mas eu era o mascote da banda, né, cara Eu era todo nego velho ali O meu irmão que era mais novo Tinha uns 18, mais ou menos, 17 E aí depois eu era criança Eu era o mascote da galera Todo mundo, ah, o Jardim, Jardim, não sei o que Só que aconteceu que Aí quando eu estava com uns 12 anos O guitarrista teve que sair da banda Não é nem saindo, porque a banda estava começando Então ele não continuou, vamos dizer assim Aí o Assis saiu, cara E aí, ah, agora temos bem A gente já estava bem agora Sem guitarrista, tá show de bola E aí o pessoal Eu lembro que o Nidomar, o Ronaldo Esses colegas aí Que na verdade eles se tornaram quase que uns pais pra mim Também os irmãos, né Aham Eles, ah, Jardim, pega aí, rapaz A gente passa umas dicas pra ele aí Coisa e vai embora Não tem erro Só arrumar uma guitarra pra ele Que ele sai tocando Aí que eu fui pegar a guitarra Uma golden azul Comprada aqui em gravata aí Aí chegou a guitarra dentro Claro, daí, pá, corda de aço A palheta daí tinha que vir de verdade Sim E tal Daí que eu fui estudar um pouquinho, né Não tem que aprender a tocar a guitarra Fazer profundada É, 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 outro mundo E aí que eu comecei a estudar E aí que começou a coisa Aí